Os 7 benefícios da Xanana para a saúde Benefícios da Xanana para o câncer De acordo com a doutora Terezinha Rego, alguns pacientes com câncer que utilizaram o extrato da Xanana após as sessões de radioterapia e quimioterapia obtiveram melhores significativas reduzindo a sensação de mal-estar como ânsia de vômito provocado pelo tratamento. Benefício da Xanana para a diabetes O chá da Xanana utilizado pelo menos duas vezes ao dia é um ótimo aliado contra a diabetes pois ajuda a controlar as taxas de açúcar na corrente sanguínea. Benefício da Xanana para o HIV Segundo as pesquisas da doutora Terezinha Rego, o chá da Xanana utilizado no tratamento de pessoas com vírus do HIV ajudou a minimizar os efeitos colaterais dos remédios alopáticos consumidos durante o tratamento melhorando assim o sistema imunológico dos pacientes. Benefício da Xanana para a pneumonia A Xanana também contém propriedades antibióticas que ajudam no tratamento da pneumonia diminuindo as bactérias causadoras das infecções Benefício da Xanana para a diarreia O consumo da Xanana de forma moderada pode ajudar a controlar os sintomas da diarreia beneficiando o funcionamento do organismo Benefício da Xanana para a depressão A Xanana ainda contém propriedade antidepressiva pois sua substância aleloquímica contém efeito anestésico calmante bastante utilizado na medicina popular Benefício da Xanana para sexo Diante de tantas vantagens, a Xanana ainda é um estimulante sexual natural seu consumo de forma adequada auxilia no prazer sexual E para fazer o chá da Xanana Basta adquirir 30 gramas da Xanana lavada e picada Para meio litro de água Modo de preparo Põe a água na panela Deixe levantar fervura Adicione a Xanana já picada Abafe e deixe ferver por 5 minutos Tome duas vezes ao dia Não ultrapassando 7 dias Pois pode afetar o fígado Efeitos colaterais Mesmo tendo vários benefícios para a saúde A Xanana assim como qualquer fitoterápico necessita de orientação de um médico evitando assim problemas graves para a saúde A Xanana assim como qualquer fitoterápico necessita de orientação de um médico Efeitos colaterais Efeitos colaterais Efeitos colaterais Obrigado.